Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito De qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está mudando Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Você está mudando Não está sendo fácil Não está sendo fácil Aê, filho! Aê, filho! Aê, filho! Aê, filho! Aê, filho! Aê, filho! Você amaبي! Quem, for a vida das pessoas Amém. 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 Amém.